Vambora rapaz, vambora, vambora Agora sim Agora sim, maluca Fala perna aqui perto da gente aqui Eu vou ser vagabundo Tô apagando Zé Carrinho, hein A preparação já acabou Agora você se mobiliza pra zona de combate Falei o cara, velho Foi esse meu que tava tentando me atirar aí com um sniper Qual que é o outro que tá com nós aí? É o assassino do macaco Eita, nóis, hein Você é um bichão mesmo, hein, cara Você fala espanhol, italiano, igreja, francês Jamaicano Vamos cair aonde, galera? Marca aí, marca aí, marca aí Marca aí que é especialista nas partes Tem que ser longe, pode ser muito perto não, cara Eu sou noob Longe, vamos cair lá, ó Então bora Entendido, vamos pegar esse contato Não sei nem que foi que eu matei ali Mas falei que foi lá Vambora, vambora Eu não posso voar Tem cara aqui já, vagabundo aqui já Eu ouço que eu tô no discórdia, né, Ben? Cala a boca, rapaz Vagabundo ali, ó Tem vagabundo ali, ó Vagabundo ali, ó Fica quieto, fica quieto aí que eu vou meter você aí, cara Você veio perto de mim Olha aqui, ó Tem muita gente aqui, eu vou matar todo mundo, hein? Tá passando tudo pra lá, véi? Aí é fogo Tá passando pra lá mesmo também, hein? Aqui, gente, aqui, gente Aqui, cuidado, aqui, cuidado Aqui, ó Aonde? Aonde? Aqui, aqui, ó Noital Foz aqui, noital Verde O objetivo primário é eliminar todos os dados Impressão minha ouvi que a gente cair aí? Comigo? Tô ouvindo barulho Tô ouvindo barulho Tem inimigo aí, já fala Que vai tomar bala, hein? Vai tomar de morador, hein? Assustou não, cara E eu, hein? Você é louco? Não tem nada aqui, essa merda Fiz até tremini, né? E aí, rapaziada Bora se agrupar aqui Bora ficar escondido nessa casa Deixa eu ver se eu acho alguma Uma arma aqui, assim Arme é bom, cara Tem aqui, meu querido Olha aqui, arma aqui, ó SMT marcada Ah, boa, boa, boa Tô precisando aí Se eu tô com um Bicho doido aqui SMT marcada Passa 12 minutos aqui, ok Bora na casa Bora, bora ir avançando Tô precisando de tirar ele Bandaleira acelerada Olha lá, ó Vai tomar, hein? Vai tomar, hein? Vai tomar Tem gente aí? Vai tomar Eita, nóis Quebrar a janela da casa Na manhã aí, cara Quanto que custa aquelas caixas de arma? Tem como comprar elas? Alvos marcados no seu mapa tático Aquelas caixas de arma Tem como comprar elas, gente? É, eu tô com uma arminha boa É, eu tô com uma arminha lá, hein? Helicóptero inimigo Tem inimigo curativo, hein? Aham, não É Derruba esse helicóptero, hein, maluco? É, vamos lançar míssil É, deve ser blindado essa força Pronto Eita, cupê da boladona É isso, zona segura Tamo junto Foram salvar alguém de helicóptero Boa, truca Boa, marcou Cheio da casa Claro, nenhum Ameaças na área Ameaças na área Vou dar uma chegadinha naquela casa ali, vô Ai, meu Deus O trono me deitou, gente Opa Tô dentro da casa Tô dentro da casa Eu vou cuidar de você Esse cara é louco Que ele não vem mó bom, véi Que merda, hein? Sorte que eu sou pro player Tem um cara ali assim, né? Eu vou me equipar mais, véi Tô quase sem nada aqui Vou lá, nada Não, bora ficar aqui, gente Vou naquela casa ali, ó Não, bora ficar aqui Bora ficar Pô, o de azul ele é roxão, ó Nós tinha que ir junto com ele, cara Nós tinha que ir junto com ele Tem nem quase munição nenhuma essa poxa, mano Eu nem tô vendo os caras, mano Vamo embora, vamo embora Dando bastão de choque Esse bastão de choque é tenebroso, hein? Vamo lá no azul lá Ó, azul tá metendo bala, rapaz Marca, marca, marca Marca ele que eu tô com um ataque aqui, ó Já dá pra mandar neles Ataque aéreo aliado chegando Ó, eu peguei um no ataque, vim Peguei um Outra porra O outro pulou E aí, vamo ou não vamo? Tem pra pegar Pegou um no ataque Pegou um O contrato falhou Objetivo perdido Vant inimigo ativo Vant inimigo ativo Os caras tá com o vant, hein? E aí, fazer o que? Vamo lá? Tem gente na casa ainda? Não, na casa não tem ninguém, não Inimigo vem aqui Marca o inimigo Manquei colete É ele, ele voltou lá, ó Voltou nos trutos, tá louco dele? Quanto que custa uma caixa, mano? Quanto que custa uma caixa, mano? Ah, pô, eu tô com um aqui, velho Agora eu não sei como é que faz pra tirar essa danada aqui Não, mas aquelas caixas que cai de céu É drop, drops Ah, eu quero aquela Eu tô com a merda de uma caixa aqui Aquelas caixas que você consegue escolher Achei uma bolsa pra blindagem Ah, de blindagem Tem gente que tá presa de blindagem aí Aí eu tô precisando do colete Boa, boa, boa Ficar de olho aqui Mas se eu ver de algum maluco Boa Ixi, ninguém aqui próximo Rapaz, o cara tá longe, hein? Bora ficar aqui na mocosa Como que é? Aqui na mocosa Dá uma segurada Se bem que tem 32 livros Deixar os caras se matarem Agora a gente tá muito de cara aqui, tá ligado? Tá muito no aberto É, bora entrar na ca... Ah, tá porra, então um avião aí, ó Levante, que trinco é esse? Ah, atacado Levante inimigo É bom cada um dois ficarem de um lado, dois ficarem do outro pra não derrubar... É bom ficar todo mundo junto É, se cair, é todo mundo amiguinho, cair todo mundo Sua equipe tá dentro da zona segura Carro? Ah não, achei que era carro Cadê o... Bora lá no verde lá O verde tá longe, hein? Se é louco, cachorro Vante inimigo na área Esse loucado tá no abertão lá ainda É até barril Ele é um cara de snap bom aí, derruba o cara Derruba mesmo, hein? Indo pra lá Vocês vão lá na base? Cês é muito louco, hein? Ele é aí, hein? Vem, Douglas, vem, Douglas Vem, Douglas, vem, Douglas E o senhor... Boa, boa, tô indo aí Você não é o Douglas Fuzil de assalto aqui Quase que eu pego tua arma, hein? Um pouco Encontramos um HD com informações importantes Asegure o dispositivo e envie todos os dados Avançando, avançando Viu, gente fala Viu, gente fala A gente é objetivo aí, hein? Esse tá pro outro lado, pô Nós tá indo pro lado contra Que trem que é esse? É, Alcantar Eita, porra Taca molotov nele Taca molotov nele Taca molotov nele Pega tudo, meus queridos Pode pegar tudo Eu deixo Cara, pega mais sniper boladona, hein? Opa, tô meio tiro aí Tô meio tiro não, né? Tô vendo o bala comendo no centro aí É isso aí, rapaziada Nós tá rumo ao Hexa Né? Aqui, ó Só tem 25 vivo Quer dizer, tem 25 equipe, né? Tem caixa de armamento chegando Opa, essa que eu queria Tem um bazookon muito louco aqui Vamos lá fazer o objetivo, ó Ah, é o cara em cima aqui Ah, não, é o de verde Cara, meu Deus Você me assustou, velho Esse verde marcado no mapa aí Vamos lá Quem tá atirando? Quem tá atirando? Ai, 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 ai Me acertaram Se alguém viu, marca Em cima do telhado, né? Em cima do negócio aí Cara, lá em cima lá, ó Deve ter pulado Ah, tá ali em cima, ali em cima Tá ali, sei lá Tá indo pro lado dela aí É, desse lado aí Vou ter que dar um tiro nele aqui Mas não deu não Vou lá ajudar os caras lá Correu? Aparece aí, cuzão Não sei que é o brabo Não sei que era o brabo Lá, ó, pegou lá Pegou o truta lá, ó Tem quantos, tem quantos, tem quantos Colegas de esquadrão no pulagre, quem sobreviver ganha remobilização Tô vendo esse cara lá Mobilizei o drone bomba Drone bomba pronto pra... O gás se aproxima Zona segura realocada Já era Tá aqui em cima aqui, ó Tô vendo aqui Em cima do telhado Aí, derrubei ele de drone Derrubei ele de drone Boa, boa Olha lá, pulou Tá lá de fora Aqui, ó Tá aqui, ó Tá aqui, ó Tá no muro Vou atrás do muro Matei Boa, boa Ih, vacilão Vacilão Olha Tudo isso pra nada, hein Tudo isso pra nada Meu Deus Aí eu falo e falo isso Ó, ó Vê se a gente compra o cara Bora, vem, bora Ixi, eu tô sem compra perto, viu Não, bora pegar um poçante aí Tem compra aqui, ó Bora salvar o truco Ah, não, tem compra aqui Perto da gente aqui, ó Vou tentar logo comprar ele Se não, daqui a pouco vai Começar a encher aí Vai ser barril Bora comprar, bora comprar Eu tô com... Ó, tô com mil e pouco, ó Vou deixar logo o dinheiro aqui, ó Cadê? Quem vai comprar? Entrou na zona segunda Ó, o dinheiro aqui, ó Eu tô indo, eu vou deixar Tá, pô, até Você tá com isso Então, bora, bora todo mundo Pô, bora todo mundo Nós é amiguinho Somos amigas Bora, bora, bora Amigas Amigas Eu tenho Tem, 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 tem O mais próximo é esse aqui, ó Longe? Não tô vendo O mais próximo é esse que eu marquei carro Ah, bora então Mas fica esperto aí, hein Beleza E tem negaiada Tentando dar uma subida aqui Eu vou ver se eu vejo alguma coisa aqui Se tiver alguém aí, vai tomar, hein Se tiver alguém aí, vai tomar Não vou falar de novo Quero comprar Vant, cara Quatro mil Comprei um Vant, hein Aqui, ó, aqui, ó Aqui, ó Não, onde? Um cara aqui, ó Peguei Vant Afemaria, gente Tá lotado aí Caraca, velho Aí tá treta, hein Treta, hein Os caras vão estar tudo coxinha, mano Lá, ó Tudo coxinha, lá, ó Os caras vão estar tudo coxinha ali, ó Tudo ali, ó Combustível do Vant, acabando Lá em cima, lá, ó Lá em cima, corre lá, ó Se você tivesse... É, tá tudo ali, ó Tem que procurar um lugar Pra ficar lá em cima, velho Passou lá, ó Passou lá naquele escoqueiro Cara, acabou o Vant Bora tentar se juntar, mano Tem que ir lá naquele escoqueiro, mano Eita, tá a gente aqui, aí, já Vant inimigo ativo Os caras tá com o Vant Deixa eu te ver, vagabundo Que eu vou te dar umas... Naipada do caramba Cadê você? Ó o cara aqui, ó Não, onde? Marca, marca Achei movimentação Indo pra lá Tirei o colete de um Só faltam 25 Continuem assim Gás se aproximando Cara, é arriscar demais subir, hein Olha o cara aqui, ó Vai na zona segura agora Que cara que subiu na torre aí E aí, deu certo subi na torre? Lá em cima lá, ó Lá em cima lá, ó Lá em cima lá, ó Tá lá atrás da área Dá com o V, dá com o V Tá de olho posta aqui também Peguei um aqui Peguei um Dá com o V que eu vou Tô olhando as laterais aqui Peguei um aqui, ó Tá gente vindo de lá, ó Tá gente vindo de lá, ó Gás, gás, gás Tem gente vindo de lá daquela casa lá, ó Melhor a gente procurar algum Que agora é no aberto lá, surro O negócio é meter Ficar bocado Tem gente lá, mano Tem só oito pessoas Tem só oito pessoas E 15 equipes Entra, entra, entra Tem gente aqui dentro Tem gente aqui dentro Tem dois Tem dois aqui dentro Tem dois lá de fora também Condido atrás das caixas Um em cada lado Tem gente lá de fora aí Cuidado, tem gente lá de fora aí Lá, corre lá Não, cara, entra lá Ajuda lá, ajuda lá Aí você vai morrer, cara Aí você vai tomar Você tá entre os 10 melhores Matei É melhor Ó, tem aqui na esquerda Aqui na esquerda Tá bem com honra Tá bem com honra Tem cara lá do outro lado também Tirando Cara aqui dentro Aqui, ó Entrei, dei mole Que merda, hein Calma, Gigi Batei, batei, batei Puta que pariu Pode aqui, pode aqui Caraca Tem cara de snap lá em cima Calma, ainda tem um assassino Olha dois vagabundos lá correndo lá Aí o cara da sua frente Ó, da sua frente O outro, outro Na árvore, na árvore Na árvore da sua frente Na árvore da sua frente Na sua frente, cara Na sua frente Aí abre, ó Meu Deus, cara Foi boa, foi boa, foi boa Bora te chamar macaco Bora de novo aí Macaco do mato Como que é o nome dele? Assassino macaco Como que é? Meu Deus Que partida de louco, hein Véi Rapaz Ah, foi boa, foi boa Deu pra rir Foi boa Quem que sai? Quem que é o líder sai aí? É esse Aí, rapaz Essa foi boa, hein Essa foi top Cê é louco Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma